Música Vai apitar o Elmo Rezende Ele apita, começa o jogo aqui no Bruno José Daniel Toque pro Guinhaçu Cris chegou com tudo, Tyson saiu bonito Meteu na direita, espetacular a bola Vai fazer o gol, Neneca Que bela jogada do Tyson, a gente percebe que A gente viu na imagem agora Não dá pra você muito na técnica, mas ele conseguiu ganhar Foi na força de vontade, na garra Tocou uma bola preciosa pro Juliano Legal, chegada boa do Santo André Tocou no travessão A bola tocou no travessão Veja de novo, ó Dá uma olhada, é o Rômulo, né? Escapou do Danilo Acreditou e queria fazer o gol Ela tocou no travessão 0-0 aqui em Santo André Rômulo levantou Subiu, Cristo Prodicamento e mandou pra fora BFC 100% futebol Esse quesito vai bombar hoje aqui Passes errados com esse campo Alexandra ajeitou Tyson furou Fernando dividiu Olha o Tyson De vôleio Mandando a bola pra fora O segundo Inter aqui Aplaudiu, né? A tentativa do Tyson A gente tá vendo de novo Juliano Na direita tem jogo Olha lá Andrazinho De primeira Pra dentro Cortou Cris Dominando ali o Ricardo Conceição Fernando Levantou pra área Subiu Nunes Toca de cabeça E assusta o goleiro Lauro, hein? Goleiro assustou lá E a primeira vez Com o Santo André ali Que o Nunes consegue ganhar Uma bola de cabeça Do Sorondo Cruzamento certeiro E uma bela cabeçada Do Nunes E há pouco tempo ali A gente percebeu também O Rômulo Chegando na individual E fazendo um cruzamento Que o Nunes acabou chegando Atrasado Santo André começa Em cima do Inter Passou pela bola o Elvis É o Rômulo Levantou Bola perigosa Só que o Arthur Já marcou uma falta ali O Arthur pegou Uma falta de ataque ali Você tá revendo Veja de novo Agora por este ângulo Seis minutos Segundo tempo Aqui em Santo André Chute pro gol Escanteio Neneta trabalha Pela primeira vez Nesse segundo tempo Uma bola baixa Veja aí o Alexandro Bateu pro gol Avançando ali pelo meio Acreditou Olha o Tyson Brecou bonito Enfiou a bola aqui na direita Defesa do Neneta No chute do Juliano Transição rápida Agora do Inter E o Elvis Que já jogou Na ausência do Gustavo Neneta Jogou como se fosse um ala Pelo lado esquerdo Não vê esse ataque Ele concluiu O Juliano Leber Lincou bem ali Pela esquerda Por baixo Tocou na bola Marcel toca na trave Veja de novo Marcel toca na bola Ela ia entrar E o Alexandro Acabou se chocando Com a trave ali Veja outra vez Que lance da partida O Alexandro tocou na bola E ela bateu na trave Quarta-feira portanto No Beira Rio 9h50 da noite Inter e Corinthians Olha que boa bola pro Tyson Vai ali pelo meio Tá rolando Devolução Gol Que golaço Que golaço Tyson 23 minutos do segundo tempo Que jogada Bem trabalhada E a finalização Foi maravilhosa Um para o Inter Zero Para o Santo André Jota Eu cobrava mais chute De fora da área Aproximação do meio De campo com o ataque Tudo que aconteceu Com o Internacional Escanteio pra equipe Do Santo André Bola pra área Lauro Que defesa Do goleiro Do Inter E vem o Inter Andrezinho Vamos ver a chegada Do Tyson Vai pra cima Do marcador Bate pro gol Neneka Tem sobra Bateu na zaga A bola do Andrezinho Chuta pro gol De novo Aí a bola do Sandro Não foi legal Mas ainda dá Olha o Tyson Sidney chegou Falta do Tyson E vermelho Tá expulso Mas Chegaram dois Do Inter Ali ó Bola pra área Perigosíssima Antecipação Do Ricardo Golar Quase que ele faz O gol de empate Dá uma olhada Aí ó Fernando Gustavo Neri Acredita E bate Juliano Chegada boa Do Inter Juliano Penalte Pé direito Gol Do Internacional Alexandro Bate bem O pênalti E aos 42 Do segundo tempo Faz 2 a 0 Pro Inter E mata o jogo Jota O Santo André Depois de tomar 1 a 0 Com um jogador a mais Tava pressionando Teve duas boas Chances pra chegar O empate Mas nesse Grande contra-ataque Acabou sofrendo O pênalti Juliano Muito bem cobrado 2 a 0 Batou o jogo Tá aí a cobrança Espetacular 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 Nené Nené Outra vez E acabou o jogo Nesta grande defesa Do Nené Termina o jogo Aqui em Santo André O Inter Ganha do Santo André Por 2 a 0 Serete Serete Pérez Eu tô caminhando Até a área Do gol defendido Pelo Nené Tchau 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 Tchau